E aí clã Cheldão aqui de novo, hoje nós estamos vindo com Apex Legends, jogo Battle Royale, com classes sensacional para Playstation 4, Xbox One e para computador também. Vamos dar uma olhadinha aí, a gente vai jogar uma partida e fazer um... dar uma olhada assim superficial no jogo, né? Vamos começar aqui vendo as lendas, né? Bom, vocês tem aqui as lendas, né? Um rastreador, você tem dois combatentes, na verdade são três, a gente não desbloqueou e nem comprou créditos para desbloquear esses dois. Muita gente tem jogado com esse Mirage aqui, é bem divertido, mas vamos focar nesses caras aqui. A maior parte das lendas tem uma skill passiva, uma habilidade tática e uma suprema que eles dizem, que é um especial, né? Vai demorar mais para carregar. Você tem tanques, você tem healers, você tem... DPS, tem rastreador. Os personagens são carismáticos, né? São poucos por enquanto, mas eu acho que aí mais pra frente tem de aumentar. A gente também tem uma série de armas, tem muitas armas no jogo, são quase 20 armas, né? Você tem os fuzis, metralhadoras, fuzis leves e pesadas, fuzis de precisão, escopeta e pistolas, todas eles têm skin. São skins bonitas até, as lendas também têm skins, eu acabei nem mencionando, mas só que legal. É muito bonito. Não é um jogo muito pesado, a gente tem aqui a loja também, se quiser rasgar um dinheiro, mas a gente evita isso ao máximo, e nem recomendo. Se puder jogar e juntar créditos para comprar as coisas, é melhor. Muito bem, vamos jogar uma partida aí e tentar pegar a nossa lenda que a gente está com mais costume de jogar, que é o Gibraltar. Gibraltar. Muito bem, não tem só um mapa por enquanto, as partidas se encontram rápido. A gente começa o jogo com uma fila dos três jogadores, as partidas são sempre em três, né? Então os três do seu time, tem uma fila, quem vai escolher primeiro? É aleatório, acredito eu. Talvez a gente fique em segundo, vamos ver se dá sorte pegar o menino. Perfeito. Temos um healer, um suporte, né? Um suporte. O combate está na hora, vamos fazer isso, brother. Beleza. Um batedor, um suporte e um tanque. Talvez as coisas vão dar certo, às vezes. Ele mostra o nosso esquadrão. A gente já está com uma certa experiência aí com o menino. Só que, não muito, né? E essa questão do esquadrão campeão, acredito que se matarmos eles, se ganha mais experiência. E tem um mapa, muito bonito, né? Parece que ele tem dinossauros por algum motivo, mas... Tem áreas de deserto, industrializadas, fábricas... Tem pântanos, tem... É bem diversificado, né? Vamos ver, eu sou o líder do lançamento e eu mosquiei. Então, vamos passar para outra pessoa, a liderança. O povo já está tudo caindo, é super bonito. Até nosso... Nosso time se for ver, olha só que legal. Bonito pra caramba. Um jogo bonito pra caramba. Apenas um do time controla a queda, mas você pode se separar a qualquer momento. Então, por exemplo, aqui... A gente sabe que não vai dar muito certo se a gente continuar em frente. Então, vamos separar. Vou aqui pro lado. A gente tem as caixas. Essas são essenciais no começo do jogo. Vamos abrir algumas. A gente não deu muita sorte, pegamos duas pistolas. Mas isso já tem um capacete. Escudo e uma... Granadinha. A gente se separou do time, mas já nos reuniram. O ponto importante aí é andar sempre junto. A grande chance de vitória se andar junto. Eu mesmo... Algo incrível já aconteceu. Ganhamos partidas nesse jogo. Coisa rara pra mim, num FPS. Muito bem. O time está explorando. Conseguimos escalar. As estruturas. O bicho já está pegando. Aqui a gente tem uma shotgun. E uma pistola. Então vamos trocar aqui. A gente trocou. Temos bastante munição. Não tem dano de queda. Não precisa se preocupar. O nosso... Nossa lenda aqui, ele tem uma habilidade passiva. Se a gente mirar... Ele cria um escudo na frente. Isso ajuda bastante. Dá uma reduzida no dano. Ele também tem um escudo que joga no chão. Parecido com o install do Overwatch. Só que a diferença é que nada entra nem nada sai de dano. Aqui está o inventário, né? Nosso esquadrão. Nossas habilidades. É muito... Muito simples, viu? É um jogo muito... Muito fácil de entender o funcionamento. Ele tem uma... Um tutorial inicial também que ajuda pra caralho. Ele tem um esquema também de apontamento interessante. Então, por exemplo, eu tenho essa arma aqui. Eu quero avisar pros outros. Colocou com o botão direito, ele já avisa. Ele também tem um sistema de... Você pode... Avisar diversas coisas, né? Diversos... Diversos tipos diferentes de chamadas, né? Então, fica fácil de se comunicar rápido. A gente também tem um menu aqui. De cura, muito parecido. E também um menu... De itens, muito parecido. Muita coisa, muita coisa. E agora vamos brincar. A gente falou tudo muito superficialmente. Vamos ver se a gente consegue... Dar um combate bom. O menu escorrega bem, ó. Nas descidas. Acelera muito bem. Vamos andar um shot gun na mão. Ele já tem mais algumas caixas. Isso aqui, a gente já tem tudo. Tá bem, vamos acompanhando. Essa aqui é uma das áreas... Acho que bastante popular no jogo. Sempre tem combate aqui. Aqui é um magic kit grande. Vamos arriscando um pouquinho também. Não custa nada. Sabizador de cano. O bicho tá pegando lá. Tem umas cordas, você pode subir e descer por elas. Também agiliza um pouco as coisas. Vamos só dar uma deslizada pra cima. Pra mostrar como funciona. Essa aqui é uma das lendas. Tem uma das lendas que ela cria essas cordas. Ah, vamos trocar. A shot gun automática. Preciso trocar de armas também. Como todo battle royale, você tem que ficar dentro do círculo, né? Nós no momento não estamos dentro do círculo. Mas também não estamos muito distante. Eu quero muito usar o... O especial do meu herói. Da minha lenda. Porque ela é muito legal. Vamos subir. Vamos ver se a gente consegue dar uns tiros aqui bom. Olha o cara ali. Completamente vesgo. Temos muito dano. Vamos trocar aqui o escudo. Eu vou usar um... Um shield me atoa. Não, nem tanto atoa sim. Vamos indo pra cima. Vamos indo pra cima. A gente... A gente tá jogando... Tá gostando de jogar com ele, mas... Não vou falar que... Temos com muita prática. Quando os inimigos morrem, eles dropam essas caixinhas. E é possível ir pegar o loot. Dos inimigos que caíram. Tinha esse cara sozinho. Talvez o time dele morreu e só ele sobreviveu. Mas acontece se ele ficar por último. Vamos lá no junta aqui com os parceiros. Estamos enrolando. Vamos lá. Essa guria tem uma habilidade que ela dropa tipo... Uma análise? Que coisa. Cuidado. Onde ele vai, cara? Que loucura. Vou deixar uma bolha aqui. Só pra proteger a gente. Caso alguém venha da esquerda, daí surpreender. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar. Mais projéteis. Granada. Não? Não. Vamos lá. Vamos acompanhar os amigos. O especial do nosso personagem é um ataque a ele. Sensacional. Se bem executado, é sensacional. Que legal. Vamos lá. Também tem peças de armas, né? Tem muita coisa, nesse jogo tem muita coisa. Eu nem sei onde está a brincadeira, mas eu vou dar um airstrike ali. Vamos fugir disso aqui. Onde tem rojão aqui? Não sei nem onde estou atirando, mas está tudo certo. Uma bomba, Nenis. Tem um shield aqui aleatório. Muito ruim, muito ruim. Tem mais um. Vamos de shotgun. Vamos ver. Não está nada. Estou jogando um pouco mais perto ali. Já achei. Mais um eliminado com sucesso. Um kit fênix, vamos pegar selo de escudo, jogar fora o que? Jogar fora essas balas. Jogar fora essas balas que a gente não está usando. A gente usa essa brincadeira. É possível jogar fora. O mesmo serve para a munição e arma. A gente está indo super bem. Lá deu um call errado. Vocês notaram que a gente em momento nenhum se comunicou. Mas mesmo assim a gente está se entendendo. Graças ao... A maneira do jogo de apontar. Não é? Mas mesmo você está na parte da mão, você está na parte da mão. Não tem que sair, arrep STUD. Estou. Você está na parte da mão. Está vendo? Estou! 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 Estou aqui, irmãos! Acho que tem esse restaurante Vamos ver se está no nosso colega Você é os campeões de Apex Muito bom aí Daí Diversão Diversão garantida Vamos voltar para a sala Daí o suspiro Se você ganha uma caixinha Conforme sobe de nível Você também encontra no jogo Mas eu não sei se essas caixas Elas são... Elas procedem Elas viram Loot Vamos dar uma olhada Uma amarelinha Conseguimos E assim pessoal A gente vai parando por aqui Apex Legends Eu recomendo achar Gratuito De grátis Sensacional Deixa o seu like Se gostou Se inscreva no canal Adore nossos vídeos A gente está mais acostumado a fazer Jogos de plataforma Mas esse foi bastante interessante E pedido também Deixa um comentário aí A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Até o próximo vídeo